Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Ultra Sun Randomizer Nuzlocke. E bora lá então continuar a nossa série. Antes de mais nada, vamos com calma. Eu quero agradecer a vocês do fundo do meu coração que o primeiro vídeo, graças a pergunta do dia, a... recorde de comentários de vocês, rapaziada. Mais de 60 comentários de vocês, sério. Tenho que agradecer a vocês imensamente esse tipo de comentários, assim, esse tipo de coisa massageia demais. O meu coração, garotinho. Muito obrigado, de verdade. Então, já que vocês curtiram a ideia aqui de sempre ter, né, os perguntas do dia, outra coisa também, eu respondi todos os comentários, todos, perguntando coisas. Outra coisa que me surpreendeu também é que o Mimikill, Mimikill foi, acho que o... Um Pokémon que teve mais comentários, assim, que o pessoal gosta. Deciduai também, Zeraora. Mas o Mimikill, até brinquei a quem comentou o Mimikill que eu falei que era o Pikachu 2.0. Cara, me impressionou de uma maneira absurda. E, né, pra gente não perder aqui já nesse comecinho, vai aparecer agora a pergunta do dia também, que é, conte uma história sua triste no mundo do Pokémon. Bom, tipo, um jogo que você não conseguiu zerar, um jogo que, tipo, te prendeu, você... Depois de um tempo só que você conseguiu descobrir. Uma história triste do mundo do Pokémon, dos jogos do Pokémon, né? Pode até ser do mundo do Pokémon também, fica à vontade. E vamos lá, né, garotinho? Vamos lá, então, para as coisas para fazer. Eu não fiz nada, tá, fora do vídeo. Outra coisa também que vocês me falaram que não é porque eu pensei que é da Xuxa, não, que a gente não consegue, às vezes, estravas aqui, né? Porque os jogos de Pokémon não são bem otimizados aqui, né? Pra rodar no Citra. O Citra não é muito bem otimizado. E, Citra. Cara, uma coisa que eu não gosto muito aqui nos jogos Pokémons é o Skulliped, velho, seria outra opção. Eu não gosto muito aqui, nesses jogos novos, assim. Só o básico que eu joguei, eu joguei bem por cima, né? Como eu já tinha falado pra vocês antes. É que, meu, a câmera é muito estranha, é muito ruim a câmera. Vamos de incinerate mesmo, apesar da gente ser bem, bem fraco no Special. Mas a gente já passa de nível, o Kaká passa de nível. E, cara, vocês me deram uma ideia ali. Até no Movie 7 pro Kaká vocês já mandaram pra mim, cara. Vocês são demais, garotinho, vocês são demais. Aqui ele faz esse tutorial básico, né? De como é que é a visão aqui dos caras, né? Quando a tela vai ficando preta aqui, ó. Eles provavelmente vão te enxergar obrigatoriamente. Você entra no raio de visão deles. Vocês me deram o Movie... Você tá meio estranho, mulher. Vocês me deram o Movie 7 do Kaká. Vocês me deram dicas. Cara, se ele não evoluir pra Pure Power, eu não sei como eu vou descobrir isso. Mano, mas eu acho que é melhor eu deixar aqui ele com Violite, cara. Nossa, vocês me deram tantas ideias geniais, garotinho. Vocês são demais, cara. Eu me senti muito bem respondendo os comentários. Me senti muito bem com a recepção de vocês no vídeo. Eu não fiz nem estreia. Porque, tipo, né? Como vocês podem ver aqui, o dia já tá meio amanhecendo. Porque agora são cinco e pouco da manhã. Então eu não fiz estreia aquele dia. Ontem, no caso. Porque eu realmente tava exausto, exausto de tanto... Nossa, um Tepig Mood Breaker. De tanto gravar, de tanto editar. E aí eu não ia ter a presença... Vocês não iam ter a minha presença na hora de mostrar ali a estreia. Então eu preferi não deixar a estreia. E, cara, foi uma recepção imensa, imensa mesmo. Foi um negócio absurdo e maravilhoso que vocês fizeram aqui no canal. Cara, sério. Muito obrigado, de verdade. E vamos lá. Não vamos perder, né? O fio da meada. Eu vou até... Olha o Rockareff, que bonitinho. Olha o Rockareff. Ó. É... Eu vou até fazer as perguntas do dia aqui. Então conta essas histórias suas, tristes. Que eu vou responder, tentar o máximo de jeito possível. De dar uma prestada de atenção maior. Eu vou sempre... Eu fiquei, acho que, mais de uma hora, respondendo os comentários. E sempre eu respondendo um por um, cada um. Tipo, com uma ideia diferente. Sempre tentando entender o lado de vocês. Cara, isso pra mim é um negócio absurdo. Já quero aqui, né? Porque eu tô paralisado, garotinho. Esse negócio aqui é muito bom. Vamos lá com o meu mousezão aqui, ó. Recuperar você. É você? Exato. Você é pra Healing Conditions. Apareceu aqui no cantinho do lado, né? Na telinha do lado. Outra coisa que eu gostei demais de fazer também... Olha que bonitinho. Ah, vou fazer carinho dele. Hihihi. Tá, brigado. Vamos... Outra coisa que eu gostei de fazer também é o layout, cara. Eu peguei fotos do anime aqui, ó. Pra colocar os Pokémon lá do outro lado. Pois é, eu peguei fotos do anime, garotinho. E isso daqui é o que me falaram que é a diferença entre o Sun and Moon e o Sun. O Sun e Moon e o Ultra Sun e Moon. É muito ruim você falar Ultra Sun e Ultra Moon. É muito grande. Essa aqui é a diferença básica, então. Do Ultra Sun e Ultra Moon para o Moon e o Sun. Porque isso daqui não existe no Sun e Moon. É o que me falaram. E eu acho que é verdade, garotinho. Vamos lá. O texto tá bugado? Não. Só o texto tá muito rápido mesmo. Mas é isso. Vamos prosseguindo aqui de novo. Essa aqui não é uma rota, tá? Pelo que eu sei. Cara, é o que eu falei pra vocês. Se eu deixar algum passar. Se eu pegar algum Pokémon aqui que não é dessa rota. Por favor, me comuniquem que realmente essa parte aqui é bem diferente. Vocês já devem ter visto vários e vários das locos por aí. Até mesmo do Kakazitjo, né? Outra coisa também, né? E outra. Eu tô postando... Eu tô gravando e no dia seguinte eu tô postando. Pra estar sempre lendo os comentários. Vendo a receptividade de vocês. Como que tá. Lendo as histórias de vocês. Aqui agora eu vou perguntar várias histórias. Eu vou perguntar várias coisas. Eu quero saber tudo de vocês, garotinho. Essa é a verdade. Não é que tem um lá no Fora Sky, por exemplo. Lá no Fora Sky eu já zerei. Soltou posição porque eu já zerei. Vamos lá, garotinho. Aí o Alola Executor. É um que eu queria usar. É um que... Cara... Sei lá. Eu acho interessante esses Pokémon aleatórios. Vamos lá. Eu acho que a gente vai ter uma batalha contra o Raul agora. Eu tô nível 7 e nível 9. Eu acho que ele me cura. Não sei. Deixa eu ver. Fala aí, Raul, meu querido. Outra coisa também que vocês falaram. É pra eu pular assim, né. Essa parte que tem muita conversação. Eu sei que por enquanto a gente vai dar calma. Porque eu quero manter os vídeos num tamanho legal. Mas... Mais pra frente. Aí sim eu vou dar uma cortada em umas partes assim. Só de conversação, tá. Não vou pular batalha nenhuma. Não vou pular captura nenhuma. Eu só vou pular conversação, garotinho. E aí eu tenho que ver comigo mesmo. Porque eu tenho que me adaptar nessa narrativa. Porque eu posso estar falando uma coisa agora. E do nada aparecer um corte. Vai ficar sem sentido. Vai ficar sem continuidade, né. Vamos lá então pra mais uma batalha contra o Raul. Da outra vez ele veio com o Togepill. Ele já tá com dois Pokémons também. Ele vai começar com o Victory Bell. Tá, ok. Victory Bell no nível 6. Vou trazer então aqui o Kami. Porque a gente vai ter o Incinerate. E eu tô com medo do... Ah, o Razor Leaf. De boa. Eu tava com medo do Victory Bell ter alguma coisa do tipo... A gente não é afetado com o Sleep Powder também. É isso que eu li? É isso que eu li, Brasil? Que item maravilhoso. Que item maravilhoso. É... Outra coisa. Eu tava com medo dele ter algum golpe do tipo... Veneno. E vamos lá então. Incinerate pra derrotar o Victory Bell. Boa. Passamos para o nível 10 aqui com o Kami. Não sei se todo mundo entendeu, né. O porquê do Kami. Mas espero que sim. O Win Pod. Ele é bug e ele é água. Vamos deixar você. Porque eu tenho um Rollout. Eu tenho o Rollout aqui com o Kami. Boa. Ele vem de Strength Bug. Ele é Protein, velho. Que interessante. Ele vai baixar nosso Special Attack. Porém, ele vai tomar outro Rollout. Que é físico. Ainda mais com crítico. A gente consegue derrotar então aqui o Hal. Maravilha, hein, Hal. Ainda viu quem tem que ver, hein, querido. Boa. Garotinho. Conseguimos derrotar então o Hal. Outra coisa também que vocês me falaram. Que é o Tapu Coco. O Tapu Coco. E também o Tapu Coco é um dos Pokémon favoritos de muita gente. Muita gente gosta muito dos Tapos. Eu ia até fazer uma piadinha com alguém ali do Tapu Fini. Ó, a gente ganha então o Z Power Ring. Inclusive, a próxima pergunta pode ser sobre o Z Movies, né. E aí eu quero saber de vocês. Histórias de vocês, né. Qual o Z Movies que vocês mais gostam. Por que vocês mais gostam dele. Outra coisa que eu deveria ter feito também. É o porquê vocês gostam daquele Pokémon. Muita gente comentou também. Muita gente até me deu spoiler sobre a Liga de Alola. Fiquei triste. Fiquei chateado. Porque eu estou ainda vendo um Nova. Eu ainda tenho muito percurso pra fazer. Porque eu tava vendo um vídeo do Stark uma vez. Sim, eu assisto alguns outros Pokétubers. Não só o Kaká e o Vino. Eu assisto também alguns Pokétubers em inglês. E eu tava vendo um vídeo que ele tava falando que ele tava assistindo o Nova. E aí eu fiquei interessado também. Eu acho que eu já estou no episódio 40 de Nova. E aí eu vou assistir o Nova. Eu vou assistir Calus também. E vou assistir a Lola. Tem mais? Acho que é isso. Eu tava esquecendo. Porque, tipo, como tem XY e depois corta pra horas. Eu sempre acho que tá faltando alguma outra região, né. Antes de vir aqui pra Simon. Mas não, não está faltando. E eu quero voltar a assistir, né. Uma coisa que eu assistia muito quando eu era mais novo. Eu lembro que... Agora eu vou entregar a idade, garotinho. Primeira vez. Primeira vez que passou na televisão. Se eu não me engano foi... No SBT, na Record, foi na Globo. Foi um desses canais assim, tá. Não foi na RedeTV. A primeira vez que passou, eu tava no colégio. E eu tenho certeza que foi a primeira vez que passou. Eu tava no colégio. E eu pedi pra minha mãe gravar os episódios da Liga. Cara, aquele Bellsprout nunca saiu da minha cabeça. Aquele Fire Blitz... Fire Blitz não. Fire Blash do Arcanine nunca saiu da minha cabeça. E era na época das pitulinhas. E, cara, nossa. Eu vou ver se algum dia eu trago aqui. Como eu falei pra vocês já em alguns outros vídeos, das instantes, né. E eu ainda tenho que descer. Provavelmente no próximo vídeo eu já trago as instantes. Eu tô pensando nisso. Eu tenho um Hitmonlee. Desse tamanho aqui, assim, ó. Desse tamanho. O Hitmonlee é o meu lutador favorito. Tirando o Lucario. Porque não, o Lucario é modinha e a gente gosta, né. Mas, cara, é fantástico. Fantástico de legal. É muito bom. É muito show. Aqui tá a Lily. A gente ajudou ela, né. E ela fala, então, pra gente seguir até... Seguir ela. Pra gente... Ela vai ensinar como que faz as coisas. Basicamente, né. Ela fala pra gente ir lá passar no Laboratório do Cucui. Inclusive, se você tentar vir pra cá, a Lily dá um berrão e não deixa. E se você tentar vir pra cá, a Lily dá outro berrão e não deixa. Aqui está, então, a Lily novamente. A Lily novamente. E vamos lá, né. Mais uma vez aqui. Tranquilidade total. Neb fazendo o barulho dele ali, né. O Cosmog. Vamos lá. Esse vídeo, rapaziada, eu acho que vai ser um pouquinho mais curto. Porque eu já tô vendo aqui a parte que eu vou finalizar ele. Porque, como eu falo pra vocês, eu pego algumas partes que eu vou finalizar, né. Então, vamos lá. Só de roleplay. Eu vou tirar a velocidade aumentada. Tá, eu não tirei a velocidade aumentada. Parabéns pra mim. Só de roleplay. Eu vou tirar a velocidade aumentada. Agora sim. Vocês vão ver aqui a mágica acontecendo. O monstro pronto. Já estamos com a velocidade normal do game, né. Pra quê? Pra gente fazer essa batalha e fazer o nosso encounter pra ter um tempinho legal. Bom, vamos ver aqui. Ok. Vamos pegar esse item. Caramba. A música é muito lentinha quando não tá a velocidade aumentada. Deixa eu aumentar só dois aqui. Tá de boa. Vamos lá. Vamos fazer o nosso encounter aqui nessa rota. Que eu não sei que rota que é, mas eu acho que é uma rota nova. E é um PoliRew. Tá. O nome do PoliRew eu já sei. Se a gente conseguir pegar esse PoliRew, eu já sei o nome dele. Ele vem nível 5. Tá. Outra coisa maravilhosa desse jogo é... Se eu aperto o Y, ele abre o menu do Pokébola, velho. Eu não... Eu não tinha percebido nisso. Vamos lá, então. Tacar a Pokébola. Pokébola vai. Bem devagarzinho. Balançou uma. Balançou duas. Não balançou a terceira. E a gente não conseguiu pegar o PoliRew. Ok. Ele vem, então, com o seu Water Sport. E vai abaixar um pouco da força dos ataques de fogo. E agora eu tô com medo de derrotar ele, garotinho. Eu vou de Pound. Mas eu tô com muito medo de finalizar ele num Pound só. Vai. Um tapa só boa. Ele vem de Water Gun. Cara, a animação do Water Gun vem direto da Bariguita dele. Tirou um de HP. Maravilha. Bom. Vamos lá, então, pra mais uma Pokébola. Vamos ver se agora a gente consegue pegar esse PoliRew. E se você assistiu a nossa série... Nossa, o que eu digo? Porque também tem o Cacazinho. E tem até o Bajacara. Se você viu essa série, você sabe qual vai ser o nome do meu PoliRew. E aqui, rapaziada, a gente não tem liga para gênero, não. Aqui, o que vier na nossa frente... Estamos aceitando. A gente vai colocar o nome de... Do sexo masculino em Pokémon fêmea. Vamos colocar de tudo. Aquela nossa estratégia do AB segura pra baixo. Funcionou. E pegamos, então, aqui o PoliRew. Ok. E se você bem sabe, né? Inclusive, a gente passa pro nível 10 aqui com o Kaká. Olha só. Lembrando que ele tem Pure Power, se eu não me engano. Apesar que o Special dele tá crescendo muito. E, cara, com isso... Vai ser bom. Porque a gente vai ter um... Um Grovile bem... Bem misto. O que vai ser bom demais. Vamos, então, aqui registrando na Pokédex. Ok. E vamos dar nickname. Que temos o nickname para todos. E como eu falei pra vocês, essa aqui vai ser a Kent. Ela pode ser, então, a Clark Kent? Pode. Mas Kent também é a mãe dele, né? Também. Ela é a família Kent. Então, aqui está, então, o PoliRew. Ela não é forte nem nada. Mas representa aqui a nossa queridíssima Marta Kent. Se você não sabe do que eu estou falando, é o nosso queridíssimo super-homem. A mãe dele é a Marta Kent. Ok. Vamos só ver como que veio aqui a Kent. Vamos só ver. O bom que já estão os dois no nível 10, né, garotinho? Eu ia até upar. Mas nem precisei. Ela não veio com item. Ela veio, então, com a habilidade Quiet. Na verdade, a Nature Quiet, desculpa. A habilidade dela é Serenity Grace. Deixa eu só ler, né? Porque tem essa opção aqui. No último vídeo eu não fiz, olha lá. Ele dá um boost nos efeitos adicionais que ocorrem quando atacam. Por exemplo, o Air Slash. Essa habilidade é do Togekiss, basicamente. O Air Slash tem 20% de chance de flinchar. E com o Serenity Grace, isso é um boost. Tem um boost. Que eu não sei quanto por cento que é. Por favor, se você sabe quanto por cento que é, deixa aqui nos comentários. E, cara, ele dá muito flinch. Então, como eu jogo Showdown, eu tenho até uma noção básica de como é que é essa coisa. E, cara, flincha demais. Nossa Nature, então, como eu já tinha falado, ela abaixa Speed e aumenta o Special Attack. Não sei se é tão interessante assim. Apesar que a gente tem aqui só o Water Gun e é Special. Porque, se eu não me engano, a base de status do Poli-Reth, do Poli... Ó, o Poli-Toad, acho que a base de status dele é mais Special. E o Poli-Reth, eu acho que a base de status dele é mais Física. Eu não sei. Mas, dependendo, essa aqui pode ter sido uma Nature muito boa. A gente conseguiu aqui pegar o nosso Poli-Rail. Poli-Rail. Bom, pra gente fazer aqui, pra encerrar o vídeo de hoje, eu vou só fazer essa batalha, gente, assim, contra esse garoto. E aí, a gente pode encerrar o vídeo de hoje, né, garotinho? Vamos lá, então. Sem acelerar novamente. O garotinho virou uma garotinha. Tudo normal, né? A gente tem a Candy. Em alguma série, atrás, a gente já tinha a Pabllo. E a Pabllo era um... Um macho. Um... Tanfa, um macho. Então, cara, de boa. Diversidade. Rock'n'roll, cara. Rock'n'roll, cara. Você pode ver essa minha cara aqui. De quem gosta muito de Rock'n'roll. Eu não conheço nada de Rock'n'roll. Que é sertanejo, rapaziada. É aqui, ó. É do arrocha, pra gente sofrer junto. Mas se você não é do sertanejo, fica aqui em casa. Pode... Pode vir aqui, rapaziada. Pode falar pra mim. Vamos lá. Waking. Ok, maravilha. Essa lentidão aqui, eu acho... Eu vou deixar só nessa parte aqui, pra eu ganhar um pouquinho de tempo, né, de vídeo. E eu acho que eu vou deixar também, em algumas batalhas importantes. Por exemplo... Batalhas contra o rival, pode ser uma boa. Eu ia falar batalha de ginásio, mas aqui não tem ginásio. Os tokens, eu acho que não, porque token é muito complicado as batalhas contra os tokens. Elas são muito demoradas, são muito complicadas. Isso eu tenho uma breve noção já, né, porque os tokens, ele tem... Além de eles serem gigantescos, ele tem aquele boost, né, que sempre vem com eles. Então, pode ser muito problema. Vamos lá, então. Mais um rollout. A gente não consegue finalizar o Swablo. Swablo vem com um golpe que eu não li qual que era, e eu não conheço essa animação. Porém, a gente vem com outro rollout. O Kami aqui vem e finaliza o Swablo. Maravilha. Maravilha. Todo mundo ganhando XP. E é isso, rapaziada. Esse vídeo, então, vai ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente vai ver o que a Lily quer. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, então, por favor, de responder a pergunta do vídeo, tá? Se você não entendeu, pode deixar aqui nos comentários que eu te explico e faço questão de você me contar essa história. Eu quero muito saber essa história de vocês. Bom, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra vocês. Até agora. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.